Por que você me escolheu? Por que a fé e todos os seus dons? Quem sou eu para merecer isso? Sou um servo inútil. Mas essa não é a pergunta certa. Quem é você? Quem é você para se contentar comigo? Quão grande é o seu amor se, apesar dos meus pecados, você me escolher como seu servo? Por que eu, e não os outros? Eu gostaria de mergulhar em seu amor, meu Deus, para poder ver o mundo como você vê. Mesmo que por pouco tempo, para entender como você pode ganhar tudo com o amor. Estou entre tantas pessoas que não acreditam em você. Por que está me chamando para testemunhar? Você só precisa do meu nada? Quais são seus planos para mim? Como posso servi-lo? É difícil viver no mundo, quando a fé nos diz que não somos do mundo. Mas se você me perguntar se é por isso que você me queria, não é impossível. Você conhece meus limites melhor do que eu. Meu Deus, tenho duas mãos, que uma esteja sempre perto de você. Para que em qualquer prova, eu nunca possa me afastar de você. Mas te segurar, cada vez mais. E por outro lado, por favor, se for sua vontade, deixe-a cair no mundo. Porque como eu te conheço através dos outros. Assim também, aqueles que não acreditam, possam te conhecer através de mim. Quero ser um espelho, o mais claro possível. E se for da sua vontade, refletir a tua luz no coração de cada homem. Obrigada pela vida. Obrigado por sua fé. Obrigado pelo seu amor. Sou seu. Sou seu. Sou seu. Sou seu. Sou seu. Sou seu.